O legal de ser duas pessoas é que, enquanto você vê um show, a sua outra pessoa abre aquele montão de e-mails dos fãs. Ou enquanto você faz uma reunião com o chefe, a sua outra pessoa bate papo com um gato. Se você também quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, é melhor conhecer a tecnologia Dual Core da Intel. Com ela, o seu computador faz várias coisas de uma vez. Melhor que ter irmã gêmea. Ok! Você merece aproveitar mais a vida. Você merece a tecnologia Dual Core da Intel.